Vamos a cantar, galopeira, galopeira Eu também tenho a dança Galopeira! Os outros bailes do sol, da vida alto do Paraguai Hoje eu vi as paraguaias, sorvete não é lá E eu sou desazidado, os quadros morados a cantar Galopeira, galopeira, você também fez dançar Quero me ver o galopeira de vocês Olha assim, ó Obrigado Olha gente, tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom Mas nós vamos fazer melhor Nós vamos fazer agora o maior galopeira que Bauru já viu Prepara o gogó Respira a frente Joga a bola em cima primeiro Pessoal do fundão e pessoal dos camarotes Pessoal aqui no bolzinho Tá aqui de banda Segura o balão Vai Um, dois, um, dois, três Galopeira Vai, 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 vai Vai, vai, vai Futebol 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 Palmas pra vocês aí, machão Futebol 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 Pessoal do galopeira cumprido, rapaz Fernandinho, Fernandinho, tem gente demais Tem gente demais Futebol Futebol Futebol